Olá, aqui quem fala é o Nick e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, nós não vamos estar lendo nenhum artigo e nenhum capítulo de livro, dessa vez muito similar com o que foi feito no vídeo sobre Nietzsche, na qual eu só dissertei um pouco sobre minhas opiniões sobre ele, dessa vez eu vou dar a minha opinião relativa a uma pergunta que me fizeram, um amigo meu me fez esses dias, a respeito do ocidente, a afirmação que ele fez, seguindo da pergunta de qual era a minha opinião, foi de que em uma discussão na internet ele viu muitos defenderem a seguinte afirmativa, que o ocidente como nós conhecemos, o ocidente tradicional não existe mais e o que hoje existe é apenas a sua sombra liberal, sua forma moderna que é o mundo liberal que nós vivemos hoje, liberal capitalista, então por causa disso não faria sentido defender o ocidente, pois defendendo-o você estaria também defendendo não só a modernidade, mas principalmente o liberalismo e o mundo liberal, que hoje assola todos os países do mundo e também que estaria por trás do globalismo e das forças globalistas, então ele perguntou qual a minha opinião sobre isso? Bem, vamos aos poucos, decidi responder nesse formato para também fazer um vídeo para o YouTube para o Quinta Ora, esse é um discurso típico que nós vamos ver em vários meios nacionalistas e também quarta-teuréticos e na verdade é uma afirmativa muito de análise quarta-teoria política se você for ler qualquer livro de Dugin, tanto o Quarta Teoria Política, quanto o Putin vs Putin, quanto o mundo multipolar, entendeu? Você vai ver justamente essa análise, inclusive se você for pegar para ler o debate dele com o Olavo de Carvalho, inclusive recomendo aqui que cada um que queira realmente entender o que é a nova ordem mundial quais são os responsáveis por trás dela, devem ler este debate, para entender não só a nova ordem mundial mas também o fenômeno do globalismo, quem não leu esse debate, na íntegra, do início ao fim não possui credibilidade alguma para falar sobre o assunto, pois tanto Olavo de Carvalho quanto Alexander Dugin eram as pessoas mais qualificadas para falar de geopolítica contemporânea infelizmente hoje o professor Olavo faleceu, não está mais entre nós e restou apenas Alexander Dugin que por incrível que pareça, Alexander Dugin é um ótimo analista geopolítico o problema do Dugin, como o Olavo aponta já no debate, é que o Dugin é um agente político enquanto o próprio Olavo não era então quando o Olavo fazia uma análise geopolítica, ele estava apenas tentando se referir relativo de quais são as forças globalistas que atuam no mundo hoje então ele chega na conclusão a respeito de que existem três forças globalistas a ocidental capitalista, o consórcio, que é a que mais conhecemos a segunda força globalista seria os blocos russo-chinês na qual hoje podemos defender até mesmo que seria toda a força do BRICS porém quem está por trás do BRICS é a Rússia e a China esses países que por mais que superficialmente aparentam ter se rompido suas tradições e acordos políticos ainda na época da Guerra Fria eles possuem ligações muito mais próximas vários livros e vários autores demonstram que a relação entre Rússia e China estão mais próximas do que nunca como por exemplo o autor Anatoly Golitsyn em seu livro Meias Verdades e Velhas Mentiras na qual ele explana a estratégia comunista de aparentar-se estar fraco em conflitos internos quando na verdade você não está e por mais que é superficial afirmar que a Rússia hoje seja comunista ou que a China hoje também seja comunista essas duas potências devem ser vistas como forças políticas potências políticas atuante forças políticas essas que querem sim dominar o mundo o que isso implica? que eles querem ter uma hegemonia global a China já espalha seu imperialismo sobre o mundo da mesma maneira que os Estados Unidos impõem o seu imperialismo sobre o mundo assim como a Rússia essas três forças, esses três países, esses três blocos são os únicos países que conseguem atuar geopoliticamente em busca de uma hegemonia global por mais que a Rússia e China estão ainda por trás do imperialismo americano estão para trás elas não estão muito longe de ultrapassá-lo ainda mais tendo em vista a crise que principalmente os Estados Unidos estão se encontrando que podem gerar uma crise, uma catástrofe muito maior como aconteceu já uma vez em 1929 mas nós não sabemos exatamente o que vai acontecer nós só sabemos que o Ocidente está passando por maus bucados e a terceira a terceira potência globalista seria o mundo islâmico na qual é o mais fraco até então dos três e estão hoje sob controle da Rússia e da China a China possui fortes ligações com Irã assim como a Rússia assim como a Síria a própria Arábia Saudita que por mais que tenha conexões com os Estados Unidos também estão se aproximando da China e também tem o fato de vários países dessa região estão interessados em se juntar ao BRICS o BRICS é a grande força geopolítica do mundo multipolar contra a hegemonia ocidental liberal enquanto o Olavo faz essa análise que é muito complexa e irrefutável o próprio Duguin falha em refutar o Olavo tanto que o Duguin acaba pedindo arrego e foge do debate no meio dele o que é ridículo para aqueles que afirmam que foi um empate ou que o Duguin teria ganhado o debate basta ler para ver que o Duguin não respondeu nenhum dos argumentos do Olavo de Carvalho simplesmente afirmou estar ofendido e saiu no meio do debate sem concluir nada então o Duguin não estava ali para um debate se propondo para um debate mas estava ali mais para expressar as suas ideias que não são total irrelevância porém as ideias do Duguin servem justamente para um propósito demonizar o Ocidente e afirmar que a Rússia é a salvação da humanidade no seu livro Putin vs Putin ele fala a mesma coisa ele fala que a Rússia deve ser propagada como se ela fosse um país tradicional na qual ainda resistia com todos os valores conservadores e bons costumes religiosos contra a degeneração do grande império do Satã que seria o Ocidente o próprio Duguin nos livros dele afirma que nós devemos criar esta imagem da Rússia para conseguir apoio para a concretização do mundo multipolar então o próprio Duguin afirma ser uma narrativa ser uma propaganda política pois quem realmente conhece a Rússia sabe que de lá não existe tradição nenhuma não existe maravilha nenhuma as pessoas confundem o fato de que o governo russo possui leis contra a propagação do movimento LGBT com o fato de que eles serem de tradicionais isso não é tradição isso não é conservadorismo são políticas menos progressistas sem dúvida mas são o tipo de lei que você também encontra em países árabes em países latinos em países africanos então não podemos usar isso como parâmetro para designar o que é tradicional e o que não é entendeu então tem esse ponto específico o grande Satã na qual a Rússia seria a grande salvação e o Duguin ele vai então construir essa narrativa de que não existe mais o Ocidente porque o Duguin ele disse defender o Ocidente mas qual Ocidente? o Ocidente medieval o Ocidente romano o Ocidente clássico mas o Ocidente moderno não é o Ocidente porque o Ocidente já morreu então o que resta apenas são seus restícios liberais, modernos cientificistas, materialistas então nós não podemos defender o Ocidente então essa narrativa do Duguin quarta teorética serviu como base inclusive para vários discursos e pautas nacionalistas que nós encontramos aqui no Brasil como por exemplo de figuras como Sacuarema ou vários grupos católicos ou até mesmo neofascistas onde vão dizer que não nós temos que defender o nosso país acima de tudo porque o que importa não são valores civilacionais esses valores atemporais mas vale somente aquele ideal hegeliano de defender o seu próprio estado que é mesquinho é pequeno é nojento que o próprio Júlio Zévola Francis Parker e Occhi vão repudiar e o próprio Duguin até certa extensão porque para Duguin não devemos defender países nós devemos defender a Eurásia o Império Eurasiano ele fala isso não só no seu livro sobre a Eurásia mas também do Putin vs Putin e então nós devemos se opor ao Ocidente que o Ocidente é hoje o que ameaça a nossa soberania nacional e a Rússia e a China são países altruístas na qual querem a nossa soberania porque eles acreditam no mundo pacífico multipolar para tu ver como é uma ingenuidade acreditar que a China não quer uma hegemonia global ou que a Rússia não quer uma hegemonia global é total falta de desconhecimento é total falta de conhecimento da própria geopolítica desses países a Rússia desde as épocas de Dostoyevsky buscavam ser o país que vai redimir a humanidade Alexander Duguin inclusive em outros livros mais antigos afirma que a Rússia é a nação prometeica que vai redimir toda a humanidade do pecado isso vem desde Dostoyevsky e a China sempre buscou sua influência econômica por todo o mundo assim como os Estados Unidos eles possuem também a concepção do destino manifesto na qual eles acreditam que o novo mundo americano vai ser a tocha prometeica também da liberdade e prosperidade do futuro então esses três países querem as mesmas coisas porém vão ser regidos por valores completamente diferentes os Estados Unidos vão comandar através dos valores ocidentais que hoje estão degenerados a China pelos valores confunstianos maoístas e a Rússia através dos valores nilistas soviéticos eurasianos o mundo que nós conhecemos hoje os conceitos os valores as virtudes que nós defendemos inclusive esses indivíduos nacionalistas só existem por causa do ocidente o mesmo ocidente na qual hoje eles cospem na cara e defendem nações na qual não conhecem não respeitam e não reconhecem essas mesmas virtudes esses países como Rússia e China são completamente antagônicos eles possuem uma cosmovisão completamente antagônica ocidental aqui no canal nós já fizemos um vídeo sobre a ameaça russa na qual lemos um capítulo do livro Imperium de Francis Parker Yokey na qual ele explica porque que a Rússia é e deve continuar sempre sendo a inimiga do ocidente e é curioso falar do do Yokey porque tanto ele coloca propostas para o ocidente o Yokey talvez foi o autor mais pro-ocidental da do século passado e ele possui bases completamente fundamentadas no autor historiador e filósofo Oswald Spengler Oswald Spengler foi o principal pensador do século passado a explicar metodicamente o que está de errado com o mundo atual ele foi o precursor da crítica à modernidade em seu livro ele explica todos os motivos que estão levando o ocidente ao seu próprio declínio ao seu próprio fim todos os traços os passos as etapas os seus desenvolvimentos culturais históricos políticos que vão desencadear no total fim da civilização ocidental e para Spengler o fim de um ciclo civilizacional é inevitável nós não podemos evitar que o ocidente decaia nós não podemos evitar o fim da nossa civilização então quem escuta isso pode até pensar o seguinte bom o ocidente está degenerado como Spengler previu então de fato não faz sentido nós apoiarmos o ocidente vamos apoiar outra coisa porém Spengler como um ocidental quem idealiza um ideal heróico ele vai ser um fatalista mesmo diante do colapso do ocidente nós possuímos como ocidentais um dever de ainda resistir se o ocidente está degenerado vamos ser nós que vamos resistir de pé vamos ser os homens entre as ruínas na qual vamos defender as virtudes e os valores que já se perderam porém nunca jamais deixaremos de ser ocidentais pois nós não podemos deixar de ser então se for para o ocidente como um navio afundar nós vamos afundar com ele esta vai ser a postura de Spengler e Spengler depois de escrever o primeiro volume de seu livro de dois volumes entre a publicação dos dois ele escreveu um livro menor chamado Prussianismo e Socialismo um livro voltado mais a questões políticas e geopolíticas e lá ele faz uma análise não só da situação da Europa prevendo a segunda guerra mundial entre as forças anglo-saxãs britânicas contra as forças prussianas alemãs como ele também fala um pouco sobre o que está acontecendo na Rússia principalmente no período da revolução russa e é interessante porque o Spengler então ele consegue ele consegue bravamente entender o que está se passando lá e ele diz esse fenômeno comunista da Rússia é passageiro a Rússia logo em algumas décadas já vai abandonar isso e vai abraçar o que realmente fundamenta o desenvolvimento histórico político dos russos o eurasianismo então Spengler acertou a Rússia já deixou de ser vamos dizer comunista desde a época de Stalin e ela vem se tornando cada vez mais eurasiana o próprio Alexander Dugin vai afirmar isso o Spengler acerta em cheio nesta análise e vai afirmar que o problema da Rússia não é o comunismo assim é o eurasianismo que é completamente oposto a ao ocidente e a Europa então o Dugin afirma ser tolice ingênuo aqueles que acreditam que alguma salvação ou tentativa de renovação cultural vir por parte dos russos pois eles estão inseridos num desenvolvimento num ciclo civilizacional cultural completamente oposto aos nossos na qual seus próprios fundamentos culturais não são russos mas sim vêm da Europa então a Rússia é esse país complexado paradoxal na qual só existe por causa do ocidente mas na tentativa de ser algo anti-ocidental vai destruir suas próprias bases e tentar destruir a Europa e o ocidente juntos é isso que o Dugin defende por isso que ele se coloca a favor da bandeira do caos o que ele quer caos e destruição a fim de criar algo novo porque o Dugin próprio se afirma como um revolucionário caótico seguidor obviamente de Alistair Crowley Dugin se considera um mago do caos e também até certa extensão um aceleracionista talvez agora Spengler jogando essas bases não disserta muito sobre afinal esse livro dele é mais voltado para os precedentes da segunda guerra mundial porém seu sucessor espiritual Francis Parker Jockey em seu livro Imperium está defendendo algo específico tanto para Spengler quanto para Jockey de fato não existe solução para o fim do declínio civilizacional do ocidente ele vai acabar nós não podemos evitar isso porém quando ele vai acabar essa é a questão eles não falam que ele vai acabar no século XX ou no século XXI eles dão ainda dentro dos cálculos hipotéticos deles mais alguns séculos para existências do ocidente além do mais eles fazem analogias históricas do nosso ciclo civilizacional com outras civilizações do passado Spengler então conclui que nós ainda estamos por esperar por um César uma figura que vai fazer analogia histórica direta com César Júlio César de acordo com Spengler Napoleão Bonaparte o homem que idealizou como Europa Unida vai ser o equivalente a Alexandre o Grande do nosso ciclo civilizacional César foi o homem que vai completar a missão de Alexander o Grande então para Spengler nós ainda estamos para ver o homem que vai ser o nosso Júlio César vai completar vai fundar o nosso império europeu Francis Parker Jockey então escreve sua obra imperium para descrever o que precisa ser defendido para que esse império europeu possa ser criado Jockey afirma que tanto Mussolini quanto Hitler quanto Mosley todas essas figuras fascistas tinham ambição de criar um império Mussolini queria recriar o império romano Hitler queria criar o terceiro Reich o terceiro império e Mosley queria criar um império europeu isso também junto com ideais pan-europeus da época como por exemplo Kalerg tem um vídeo a respeito do plano Kalerg no canal também recomendo vocês assistam os vídeos que eu citei até agora vão estar na descrição e Ioke vai afirmar que de fato nós estamos sofrendo bocados nessa degeneração cultural que estamos vivenciando hoje na Europa e ele então vai fazer uma coisa que outros autores não fizeram tão explicitamente quanto ele pelo menos não do meu conhecimento mas ele vai fazer uma análise de patologia cultural para identificar os nossos maiores inimigos nossos maiores problemas para que nós possamos combatê-los para poder criar o nosso império os três maiores danificadores culturais as três maiores patologias culturais que ele identifica são o darwinismo na qual ele coloca dentro da concepção darwinista de mundo darwinista social o materialismo o capitalismo e o individualismo e também o pensamento evolucionista progressista então o darwinismo seria um dos principais problemas o segundo seria o marxismo seria todas essas tendências coletivistas socialistas comunistas materialistas que acompanham ele e por fim o freudismo o freudismo então seria também essas tendências psicológicas modernas completamente sexualizadas de libertinagem sexual e também uma interpretação completamente materialista dos instintos e vontade do homem esses são os três maiores problemas que nós enfrentamos no ocidente hoje de acordo com francisco parker yoke que podemos vamos simplificar aqui para vocês entenderem melhor seria basicamente o liberalismo capitalista o marxismo comunismo socialismo e também a libertação sexual esses três em conjunto são os pilares dos problemas que nós temos no ocidente hoje porém yoke acredita que através da defesa de um império europeu uma unidade política europeia com valores antiliberais antidemocráticos mais autoritários da mesma maneira que o Dugin defende nós podemos promover políticas de restauração cultural rejuvenescimento cultural na qual não impediria o colapso da nossa civilização ocidental porém retardaria o mesmo retardaria o mesmo pois eliminando os patológicos culturais que estão danificando a nossa cultura e a raiz da nossa civilização nós podemos ter mais tempo e podemos rejuvenescer restaurar proteger conservar os valores virtudes que fundamentaram nossa própria civilização então para aqueles que acreditam assim como Alexander Dugin os quarta teoreticos os nacionalistas brasileiros todos esses que acreditam que o ocidente acabou que o ocidente não tem mais volta entendeu eles podem estar corretos a longo prazo o ocidente vai acabar é inevitável dentro de uma concepção espengleriana dos ciclos civilizacionais porém levando a sério uma análise mais precisa do que de fato está acontecendo dentro do nosso ciclo civilizacional dentro da nossa civilização nós concluímos que os problemas que nós temos podem ser retardados no momento através da liderança certa das diretrizes certas e que o ocidente não vai cair ainda por muitos séculos e com a direção certa quem sabe até podemos evitar que o ocidente chegue ao seu fim autores como Alfred Rosenberg vão defender que é possível evitar o declínio civilizacional de Spengler porém eu não sou tão otimista assim de acordo com o próprio Spengler eu concordo o otimismo às vezes é algo para os covardes que não aceitam que o fim está próximo porém não chegou ainda nosso César não chegou o momento de retardar as patologias culturais de renovação cultural rejuvenescimento cultural ainda está por vir ainda podemos alcançar isso e não vai ser defendendo Rússia não vai ser defendendo China não vai ser defendendo Brasil que nós vamos salvar e preservar as virtudes que fundamentam a nossa civilização pelo contrário a única coisa que pode promover tal política é defender o ocidente custe o que custar o ocidente nos deu a nossa literatura a nossa arte a nossa língua a nossa religião a nossa cosmovisão nossas leis nossos direitos tudo isso nós temos graças ao ocidente e diante de o que um século nós temos mil mais de mil anos de ocidente mais de um milênio e por causa de dois séculos de crise cultural e moral as pessoas já abandonaram ele tudo isso que nós estamos sofridos pode ser retardado pode ser evitado dentro do seu tempo até os limites dos limites porém pode ser feito e o próprio francis parker yoke que escreveu seu livro na década de 50 fala que o césar e o império da qual estou falando vai ser concretizado porém não vai ser amanhã não vai ser nos anos 2000 pode ser daqui 150 anos ele fala porém vai acontecer e quando acontecer as forças políticas cesaristas tradicionais conservadoras vão poder retardar eliminar extinguir todos os patológicos culturais que hoje nos enfraquecem o autor Július Évola defendia o mesmo Évola chegou a ler o livro de Hockey porém leu numa época onde ele já tinha formulado a maioria dos seus ideais porém uma das bases do próprio Július Évola é o Spengler e por mais que o Évola defenda e acredite nos ciclos civilizacionais ele fala através da restauração da tradição das castas da hierarquia nós podemos evitar o declínio civilizacional e podemos sobreviver a crise que o mundo moderno nos impõe então eu acho que eu respondi a pergunta abandonar o ocidente não é a solução mas sim defendê-lo defender suas tradições suas virtudes seus valores que são também as nossas virtudes e nossos valores defender a única civilização fundamentada no único e verdadeiro Deus Jesus Cristo e se as pessoas lessem autores como Évola Jockey Rosenberg Spengler assim como diversos outros e deixassem de ler agentes políticos infiltrados da KGB como Alexander Duguin elas não não cairiam nesse erro bobo mentiroso de socialistas enrustidos que são essa 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 escória quarta teurética e nacionalista brasileira essa é minha resposta e esse foi o vídeo se gostaram curtam deixem o like se inscrevam e fiquem com Deus teus 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 Legenda Adriana Zanotto